Passou o dia, né? Tá cansado? Tá voltando pra casa? Vamos orar então pra você se sentir melhor? Antes de orar, eu quero declarar que Deus guarde a tua volta pra casa. Deus guarde você em tudo que o Senhor te proteja. Pouca a sua cabeça, Pai. Obrigado por esse dia que esta pessoa passou. Obrigado por tudo que o Senhor fez hoje. É da ordem aos teus anjos para que possa guardá-la. Se tu a sua fortaleza, Senhor, e o seu rochedo. A gratidão está dentro de nós porque o Senhor tem nos feito dormir e acordar, porque tu és a nossa força. Entregamos tudo em tuas mãos. Livra-nos do mal. Guarda nosso sono e as portas da nossa casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite pra você. Que Deus abençoe sua semana.